Salve, Juqueira. Por que os psicopatas que jogam de Garen só usam o Ignite? Não sei, Titi. Rapaziada, tá jogando só de Ignite? TDP que não joga LOL, mano. Tamo voltando agora, voltando agora. Diga, mames, que eles que começaram. Tá safe, ó. Já usou duas poções, mano. Por isso que ele tá mandando na lenha. Duas poçõezinhas a menos. Safe do Brave. Salve, Juqueira. O inimigo foi eliminado. Minha uns demais. Eu vou dar um salve, não, velho. Não, certo. Opa, rapaz. Se eu pegar uma barricada, isso aqui tá show de bola. Venha para o pai. Una. Duas. Uh. Yes. Cara, vocês tão vendo o que eu tô vendo, velho? Mata esse Thresh, ele vai carregar o jogo. Cara, é muito bom, mano. Preciso mais prática pra ganhar um dele, chat. Ou será que não? Uh. Coitado de repesão, mano. O cara tá jogando bem, mecanicamente. Aqui a gente é muito bruto, tá ligado? Ah, cara. Bolizão. Oh, my God. O bolizão é muito bom. Cara, não tem o que fazer, mano. É brutalidade o nome do bagulho aqui, velho. Sua equipe destruiu uma torre. Ah, mano. Ah, tá bom. Vamos lá. 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 Eu vou morrer de tio. Eu tenho um conquistador. E a espada dele é o rei. Cara, eu quero só dar tapa violento, chat. Tapa violento, brother. É um erro não fazer vida agora, tá ligado? Mas eu não quero fazer Black Cleaver nesse jogo, não. Ih, coé, 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 coé. O problema é o casicão, mano. O problema é o casicão. Será que sem aquele auto-ataque no W.E. matava? Óbvio que matava. A gente tem um pône, mano. Ah, coé, 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 coé. Ah, velho, todo mundo tem flash nessa p***, velho. O BOL é doido, hein? Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto, o BOLizão. Tá show, mano. Olá, Aurélio. Lua. Ui. Muito bom, chat. Tá, próxima fight o Aurélio não vai ter nada. Será que vale pra não fazer isso? Sabe que ele fez isso, né, mano? Porque tem um casic isso aqui. Então ele tá me beitando, chat. A gente não vai ser beitado. Pera, não tem um casic isso aqui. Você tá me tentando correr? Porque ele gastou flash, titio. Ah, mano. Ele gastou flash, ele gastou tudo. Peraí, peraí. Eu vou nele? Eu vou nele. Eu tava querendo dar flash e R na Caitlyn, mano. Mas agora que eu lembrei que a Caitlyn tá 06 e o trashão que tava carregando o game, mano. Meu Deus do céu, ele formou dois tapas. Agora ele completou a gasosa ali com um dano levemente bruto. Caralho. O que é isso? É mesmo? Tá. Eu dei slow no GP, pelo menos, nessa ult, velho. Eu queria pegar todo mundo ali na ult, mas eu só peguei o GP. Pelo menos o GP. Se eu peguei, eu fico feliz. Mais 50, mais 50, chat. Ser preso foi minha maior libertação. Flecha, cara. Que eu flecho junto. Coronga. O Bardo tá... O Bardo deu um bom home aí, hein? Ajudou, pô. Bardo não pode. Caralho, time poder. Tirei o Ignace do Bobão ali, mano. Kha'Zix tá atrás de você. O Ciro, o Ciro tá assim, mano, mesmo. Ho, 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 ho. O Bardo tá aí? O Bardo tá aí? Ai, mano. Eu achei que o Bardo ia tancar, cara. Mas ele é Ranger. Ele não precisa ficar minizão. Kha'Zix bot. Faca. Uhu! Cara, esse Bardo não para de se matar, mano. Mais. Torei, gratão. Não era pra ir, gente. Eu matava um, tá ligado? Mas eu morria. Ia dar ruim de qualquer jeito, cara. Sua equipe destruiu uma torre. Foi bom, gente. Pegou a primeira tower, tá ligado? Ó, tem Drake, tá? Cara, eu amassei o menor aqui, velho. Esse Drake tem que ser nosso. Tô, gratão, tô, gratão. Esbarro também. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Uhu! É isso! É isso, gratão. Deixei a kill, velho. Fui humilde. Levamos o top ainda. Sua equipe destruiu uma torre. Eles tem Black Shield? Eles tem Black Shield? Não, tem não. Tem não. Tem nada. É isso. Flash é morto. Eu vou do TP pra ajudar vocês. Boa! God, rapaziada. Todo mundo saiu vivo? Cara, eu joguei mal. Devia ter acertado o stun, cara. Tá safe, tá safe. A gente perdeu a torre do bot, mas... Não tem barricada, não tem nada de tio. Sua equipe destruiu uma torre. Ninja Tab? Ah, my bad. Eu escutei... Mercury Threat. Feliz. Morgana e Varus estão mid, tá? Varus sem ult. Olha, gratão. Gostei desse boneco aqui, hein? Cara, o Silas é muito broken. Se não, eu não sou, mano. Sério mesmo. Ai, ai, ai. Cuidado. Vou ter que chegar. Ô, louco. Ô, louco. O cara entrou da minha ult ultando. É 41, já tem armadura. Eu tô com 3, quase 3k de doido. Eu tô com 3k de doido. Eu tô lutando, né? Não vou tá não. Fax. Ah, continua puxando agora. Eu tô com 3k de doido. Eu tô com 3k de doido. Eu tô com 3k de doido mesmo. Eita, ai, Gigi, boa gratão. Eita, ai, Gigi, boa gratão.